Vou tentar Me explicar De um jeito difícil Pra nós dois Não existe Anestesia Mais forte que eu Algo se revelou Seiva artificial A artéria de vinil Que só faz respirar Por aparelhos Nem falsos rituais Nem Corações frutas Vértigem glacial Na atmosfera A risa do seu peito Vêntries E calafir Vértebras De metal Um desejo Vazio Quer decair Além do seu peito Além do seu peito Vértebras 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 O que será de ti, o que será dos meus olhos burros? O que será dos meus olhos burros?